Até no dia 27 está em vigor o decreto 104 e 113, até o dia 26. A partir do dia 27 passa a valer este decreto, que é o de número 118, ou seja, quinta-feira. O que é permitido? Esta fase nós classificamos como emergencial restritiva. Então, nesta fase, o que pode funcionar? Pode funcionar assistência à saúde, hospitais, laboratórios, farmácias e demais serviços de saúde. Além de assistência à saúde animal. As assistências sociais também continuarão em funcionamento à população que tem vulnerabilidade neste período. As atividades da defesa civil e o serviço de transporte, apenas os de aplicativo e táxi. Durante os dias 27 a 31, o transporte coletivo será suspenso. Importante que as pessoas se preparem para isso. Os ônibus não circularão do dia 27 ao dia 31. É permitido a telecomunicação, que são os serviços de imprensa e internet, os serviços funerários. A distribuição e comercialização de combustível e gás, ou seja, os postos de combustível e as revendas de gás, continuam funcionando neste período. Atividade de locação de veículo também. As atividades de atendimento nas agências bancárias continuam normalmente. Então, os bancos não serão afetados por essa medida. A indústria de forma geral, inclusive a indústria da construção civil, também poderá funcionar durante esse período. Todas essas atividades deverão funcionar de acordo com os seus alvarais de funcionamento. Então, elas deverão utilizar o horário normalmente, que elas funcionam normalmente. Excetuando todas as atividades das 21 às 5 horas de todos os dias. O que não pode funcionar, o que estará proibido de funcionar. Shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres. Todo tipo de comércio em geral, inclusive o comércio de material de construção. Serviços, de uma forma em geral, também estão proibidos. Exceção feita aos escritórios de contabilidade, que terão o seu funcionamento permitido em 60% durante esse período, por ser os últimos dias de entrega do imposto de renda. Restaurantes, rotisserias e similares estarão proibidos de funcionar do dia 27 ao dia 31, exceto pelo serviço de delivery de alimentação e bebida, com limite de funcionamento até as 23 horas. Os restaurantes e restaurantes e shopping centers também poderão funcionar no mesmo sistema. Hipermercados, supermercados, padarias, casas de bolo, lojas de conveniência, bombonieres, pet shoppings e similares, também estarão proibidos de ter atendimento presencial, podendo todos esses serviços serem feitos por delivery, até também as 23 horas. No caso específico de supermercados e hipermercados, estaremos permitindo o serviço de drive-thru, desde que ele tenha um funcionamento separado da loja, com local específico, onde as pessoas podem retirarem suas compras, que terão que ter sido feitas de forma antecipada, através do drive-thru, sem que a pessoa desça do veículo. Só poderá fazer esse serviço aquelas lojas de supermercados e hipermercados, que tenham montado o sistema exclusivo para isso. Não pode haver o atendimento presencial na porta da loja, nem com o cliente descendo do veículo. Isso é muito importante. Também ficam vedados nesse período, as atividades religiosas, como contos e demais atividades religiosas, permitindo-se apenas que as instituições abram suas portas para a visitação e oração dos fiéis. Então, os templos podem ficar abertos para visitação e oração, sem missa, sem culto. Eventos esportivos de todas as espécies estão proibidos. Reunião, concentração, permanência de pessoas em espaços públicos, em parques, praças, academias ao ar livre, tudo isso será coibido. Não é para ir para a rua. Desempenho de atividades administrativas internas, como eu disse, só será permitido no caso das atividades emergenciais ou então dos escritórios de contabilidade, por conta do imposto de renda. As repartições públicas municipais não terão atendimento presencial, exceto naqueles casos de atendimento emergencial, ou seja, saúde, assistência social e similares. Também ficam suspensas de 27 a 31 de maio todas as atividades escolares, públicas ou privadas. Não pode haver aula nesse período, também excetuando aqueles casos de saúde, ou que já estão previstos em lei. Voltamos a dizer da necessidade das medidas de contenção do vírus, através da utilização de máscara, distanciamento social, uso de álcool em gel e demais cuidados que já estão sendo colocados desde sempre. E todas as atividades que não estiverem aqui descritas como permitidas, estão proibidas, tá? Então, na dúvida, se não está permitido, é para não funcionar. Voltando a dizer, nós temos hoje, que é segunda, amanhã, que é terça, depois de amanhã, que é quarta, para o funcionamento normal, como está até hoje. Então, não é necessário que ninguém corra aos supermercados, não é necessário que as pessoas se desesperem. Nós temos segunda, terça e quarta, para que cada um se programe e possa ter esse período de lockdown depois feito de forma consciente. Não vamos nos aglomerar, não vamos nos desesperar. As empresas, os supermercados e demais ramos de atividade têm estoque para atendê-los. Nós estamos dando esse período para que tanto essas lojas se preparem para isso, como bares, restaurantes e similares, também possam desovar os seus estoques nesse período. E após isso, então, a partir da quinta-feira, aí sim, todas as atividades entrarão em emergência restritiva. Basicamente é isso, prefeito. Obrigado, secretário Antônio Tarras.